Na opinião de vocês, chat inclusive escrevam aqui, na minha mensagem, quem são os quatro protagonistas dessa fazenda até então? Sasha, Zé Love, a Vanessa e a Suellen. Agora, nesse momento eu falaria... Sasha, Zé Love, Vanessa e acho que a... não, Sasha, Zé Love, Suellen e acho que a Flor, também é um nome muito forte, assim. A Vanessa, acho que tem um jogo pra explodir ali, tem um caminho muito legal, eu gostaria de ver ela ficando por causa dessa dubiedade que ela tem, né? Ela é meio V-Tube mesmo, que nem falaram. Mas eu acho que a Flor também tem muito potencial, porque você briga com ela por uma coisa, ela já puxa a outra, e aí a minha irmã falava isso pra mim. E é tudo irmã. Então, ela é muito interessante. Eu também acho, mas eu acho que agora ela perdeu o protagonismo dela, porque, por exemplo, que nem o Lucas falou, eu também não tava lembrando de Flor, mas eu acho que ela já teve, pode recuperar sim esse protagonismo, ainda dá tempo. É, protagonista de agora, eu concordo com os seus. Essa semana? Nossa, pra mim a Zé Love e Sasha, sem discussão, mas aí eu colocaria a Larissa, que eu acho que... Ela é mais protagonista agora do que a gente tem lá dentro. Não, então tudo... Eu também concordo. Mesmo fora. Aí eu já mudo, mas eu achava que era só de quem continua lá dentro. Se for pra, tipo, de pessoas que já saíram também, então eu mudo minha configuração. Tiro Vanessa, coloco Larissa. Porque eu acho que ela carregou a tela, saiu o problema na costa. E é assunto, né? Ah, ainda. Ainda. Ela mexeu muito no jogo. Feliz, tá orgulhoso? É, minha culpa é tua. Mostrou 500 vídeos da menina, chorou, ela foi pro faro puta, aí é o que você fez. O Sasha te deve uma porcentagem do prêmio. Se ganhar, inclusive... Falta algum? Falta, né? Eu acho que em quarto eu colocaria Suela e Babi meio divididas, porque eu acho que são as brigas que eu mais gostei de assistir, assim. Tipo, que eu mais dei risada. É, eu acho que, assim, Sasha Zé Love, fato. Aí eu colocaria Larissa em terceiro. Aí eu acho que vem Suelen. E ali na Berola vem Babi e Gisele. Que a Gisele gosta, mas não tá causando. Aí depois, abaixo de Gisele e Luana. Depois... Eu acho que a ordem tá boa. Eu acho que falta protagonismo, assim. Depois dos quatro vai caindo. E o que eu também lembrei ontem, que tava na Fazenda, de verdade, que eu nunca mais ouvi a voz, foi o Gilção. Verdade. Top 4 plantas. 4 plantas. Gilção já começa por aí. Juninho. É Juninho? Julinho? Muito bom isso. Juninho. Julinho, Juninho. Muito bom. Juninho, é... Colocaria... Gui. O Gui, nem lembrava. Fofinho. Júlia. A fazendeira... É porque eu lembro dela como fazendeira na primeira semana. Júlia, tipo, pegou dois fazendeiros, né? Sempre que ela tem um potencial ali pra ser explorado, mas alguma coisa não vai, entendeu? Eu não sei esse ponto, porque assim, ela já teve todas as situações possíveis pra mostrar. Ela teve uma briga direta com a Flor, ela teve o Zé Láudio provocando ela, ela teve duas indicações de... Pô, você ser fazendeiro já te dá um destaque. Não, duas vezes. Duas vezes, assim, você não sabe quem é. Que, sem contar, o primeiro fazendeiro sempre é muito importante, fica marcado na cabeça do público, né? É, ela teve um enredo perfeito na mão dela, mas ela não saiu exemplos que não soube aproveitar. E, assim, a gente fala, você não sabe quem é dentro do jogo, tá? Tipo, eu falei, você não sabe quem é, tipo, a pessoa não tem um enredo. É, não, a gente tá analisando aqui como jogador, gente. Um enredo. O Juninho também, pra mim... X. É o povo que acha que protagoniza Zé Love, Babi, Sasha, Suellen. Zé Love, Sasha, Sidney. Sidney, protagonista? Da onde, gente? Cara, o Sidney é muito forte, eu fiquei chocada, tá? Não, mas ele é forte pela trajetória dele profissional, ele é muito conhecido. Olha só, inclusive fizemos uma enquete aqui entre Sidney e Sasha e com quem você tá. Bota o chat aqui pra vocês verem. Olha a surpresa. Não, sério? 50 a 50. Que isso, gente? Sidney está bom, rapaz. Eu vou falar algo que eu vou ficar chateada, porque eu sou muito Zé Lover. Desculpa até pra vocês. Mas eu acho que vai ser muito legal se a rivalidade central masculina ali da casa for o Sasha e Sidney. Porque eu acho que uma roça dos dois vai ser interessante, uma briga dos dois vai ser interessante. Um negócio de... Se o Sidney for um pouquinho mais pra frente, mas porque eu acho que é um pouco mais... É menos desequilibrado, assim, sabe? Eu acho que vai ser mais... Por que desequilibrado, você acha? Porque o grande jogador da sua temporada, que é o meu top 2, porque o top 1 é Suelen, fica Suelen. O Zé Lover é um pouco mais... Ele dança, ele grita, ele faz, não sei o quê. E o Sasha, ele é aquela pessoa que fica, tipo, tá, vou esperar você falar. E aí ele fica parado. Então, mas você não acha que a briga do Sidney e do Sasha fica muito chato? Vai ser tipo assim, olha como eu sou melhor que você, olha como eu tenho postura, olha como o meu diálogo... Eu acho que é uma coisa muito parecida, sabe? É um mostrando que é mais foda que o outro e não tem um deboche, tipo... Exato, eu acho que só tem graça quando a gente vê opostos muito diferentes. É, eu acho meio parecido, assim. Então, mas isso que eu acho que é interessante. Sabe o que me lembrou? A briga de Baronesa e Márcia, era uma briga totalmente assim, olha. Nossa, você foi fundo agora, hein? Mas pronto, elas duas dentro da Grande Conquista discutindo era assim, o pessoal até parava, todo mundo ficava assim. Sabe o que me lembrou? Vou ir fundo também. Vai. A mulher do cara da praça, qual é o nome dele? Andréa de Nóbrega. Andréa de Nóbrega com a Adrica, brigando, tipo... Você é mãe? Porque eu era bem aqui... Andréa, Andréa? Não, é outra. É outra Andréa. Você é mãe também, só. Mãe de quê? Três filhos. Fala de mãe. Não, não, eu só ia usar isso aqui de gancho, desculpa. Porque a Fala Giza mandou, imagina a Fazenda 6 reprisando, aí sim teve briga e palavrão. A única coisa que falta é alguém pra brigar com a Sul. Queria muito um Suelen e Luana, que é uma treta que não estourou. Ia ser bom. Ia ser muito bom. Ia ser bom. A Luana também grita. Eu queria ver ela rompendo ali com o grupinho dela, tipo Suelen e Gisele. Suelen e Flora. A Luana também tem potencial, gente, desculpa, eu tô com uma balinha na boca, eu sei que tá tudo errado, mas é que eu olhei ali, o Lucas ali, ele faz de propósito. Relaxa. Eu acho que a Luana, ela tem muito potencial pra ser explorado, só que eu acho que o grupo dela não ajuda ela. Eu não sei, eu acho que, é, ontem, por exemplo, no meio do voto da Babi, a Luana fala assim, a Babi tá votando, ela é, grupinho de 10 contra grupão de 12, tipo, ela foi dar uma alfinetada. E aí a Babi deu uns dois berros nela, ela ficou ali já na dela, não falou mais, e aí depois a votação, ela foi, olha, vocês não entenderam bem, eu queria dizer pra vocês, vocês estão super certos. Não foi o que ela quis dizer. Não. A gente viu que ela quis dar uma alfinetada, mas ela não segura, né, o Belo. Uma outra pessoa que eu acho que também, a gente não citou como planta, mas eu acho que é assim, é um festival de promessa, que é uma pessoa que eu vejo que ela atiça, 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 pilha, 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 mas na hora H, eu acho que ela rega é a Fernanda. Eu não acho que ela é uma pessoa que vai pegar a barra. Ela é o essencial pra acender o fogo, ela é isqueiro, pode chamar ela de isqueirinho, Fernanda é isqueirinho. Mas acha regona. Então, mas ela vai lá, isqueira, e ela rega, por quê? Porque ela sabe que alguém vai usar isso aqui pra tretar. A Luana, eu, assim, não entendo. O quê? As brigas dela, os posicionamentos dela, até ontem ela levantou na votação, deu uns gritos assim, eu fiquei tipo, gente, acho que eu perdi essa parte, eu não tô entendendo o enredo assim. A cena de férias, ela não era assim, né? Era assim. Imagina? Super. Não lembro disso. Brigou pelo menino do vagalume lá? Brigou horrores, imagina. Mas eram essas brigas assim? Ah, ela era um pouco descompensada. Não era assim, desse jeito. Era um pouco menos. Só que assim, eu conheço a Luana daqui do lado de fora e ela, como pessoa e tudo mais, ela é um amor de pessoa. E me surpreendeu tanto essas atitudes dela lá dentro que eu não consigo associar a Luana que eu conheço. Eu vou até aproveitar que você conhece ela, porque eu criei uma teoria sobre ela. Na primeira dinâmica de apontamentos, muita gente foi na Larissa, que era a melhor amiga dela até então no jogo. E aí ela volta pra casa falando pro Sasha, inclusive, do tipo assim, cara, ninguém me apontou. Eu preciso criar alguma coisa. E aí eu senti ela, depois dessa primeira, né, não embate com as pessoas, ela criando narrativas de uma maneira, tipo assim, desenfreada. Eu gosto muito, mas acho que a galera não comprou muito. Tipo, ela cospe no Jussão numa madrugada. Sim, é isso que eu falei, não entendo. Eu até já falei isso em outro podcast e eu vou falar de novo. Até, eu sou muito amiga da, melhor amiga dela que mora junto com ela, enfim, que é a Gi Menezes. E a Gi pegou e falou, ah, é fácil falar estando aqui do lado de fora. Eu peguei e falei pra ela, olha, não leva pro pessoal. Tanto que eu sempre falei, a Luana, ela é uma pessoa gente boa. Mas esse jogo dela não tá massa. O que me parece é que ela tá tentando buscar a todo custo, entrar em alguma narrativa pra criar a sua própria narrativa. Só que ela tá fazendo de uma forma equivocada, cuspindo nas pessoas, sem, assim, foi muito sem base, entendeu? O que que ela fez com o Gi? Parece que eu fiquei assim, gente, o que que o Jussão fez? Tipo, de tão grave pra ela cuspir nele. Então, assim, ela tá se perdendo. Aí a Gisele também, deixa a menina beijar na boca. Por mais que ela tenha falado ali entre amigas, eu entendo que é um papo de amigas de, por exemplo, ai amiga, não fica com ele e tal, falou mal dele aqui e tudo mais. Mas sabe, tipo, a amiga que termina com o namorado e depois volta? E aí a amiga que sai de louca? É tipo isso que tá acontecendo. E daqui a pouco ela vai ficar de novo com o Zack e a cara da Luana vai aonde? A Luana não entende nada, assim, das tritas dela. Parece ser tipo, eu preciso de um enredo. Ah, aqui, eu posso, eu posso brilhar aqui. É, eu acho que é exatamente isso. Tipo, preciso estar em alguma roda de, assim, não é total ruim. Prefiro uma, por mais que a galera, ai, forçada, VTZ, ainda é mais legal pra gente do que alguém que tá ali, ai, acho que eu vou embora. Tipo, eu vou embora, não sei o que vai acontecer comigo. Como tá a Camila hoje, por exemplo. Exato, eu ia falar dela agora, gente, o que tá acontecendo? Assim, tudo bem que eu já não esperava daqui de fora uma entrega absurda e tal pela personalidade da pessoa, acho que a gente tem mais ou menos uma dimensão. Só que assim, zero, né? Falaram em Camila, Lucas Buda foi muito citada essa semana e resolveu dar um documento. Outra coisa, já vou soltar aqui mesmo o que eu acho. A impressão que eu tenho, e falei isso ontem também, a impressão que eu tenho é que ela tá tentando relembrar dele pra, sei lá, ter algum tipo de força e ter algum tipo de narrativa, mas que não ache uma narrativa legal, porque, pô, ela tá tendo a oportunidade de mão beijada na mão dela pra ela crescer o nome dela. Exato. Ou tá apaixonada e ainda quer voltar, porque não tem nexo falar tanto dele e ele aqui tá assistindo ela e tudo mais, né? Todo mundo tá vendo esse bafafá. Ou ela quer fortalecer pensando que tem uma torcida bizarra que pode ajudar, não sei, sabe? Mas assim, tá tudo errado.